Uma dúvida que surgiu é também sobre por que na Regina Passos, quando falece, normalmente a funerária vai lá buscar. Eu me informei que várias funerárias, normalmente não é transportada para o hospital de base. É a família contrata a funerária, vai lá buscar no hospital próprio, a Regina Passos e não transportar para lá. Eu acho estranho isso, porque pela lógica, normalmente é a funerária que pega. Outra, lá no hospital de base, que há tanta gente, tantos fatos, tantas crianças, tantas pessoas que falecem e entram na câmara fria. Por que na entrada da câmara fria não tem ninguém que recebe, esse corpo examina e dá o quê que recebeu? Porque se existe essa pessoa para fazer isso, teria que ser de praxe isso, receber o corpo e a funerária, quando vai buscar, leva o documento e retira o corpo. Então, por que se fez e se não fez, por que não fez? E essa questão das funerárias, que eu falei, várias funerárias, normalmente quando acontece, eles vão no próprio hospital e buscam, não precisa transportar para o hospital de base. E a própria família já estava preocupada, já buscando essa alternativa. E esse paciente, ele é do SUS, e então é responsabilidade do Estado da toda assistência, principalmente se a gente sabendo que essa família não tinha condições de fazer o enterro dessa criança. Então, outro fato é que a Regina Passes não possui câmara fria. O único hospital da cidade que tem a câmara fria é o hospital de base. Então, todos os pacientes do João Paulo, Semetron, hospitais, vão para o hospital de base. Então, é prático receber, porque não existe outra câmara fria na cidade. Até se aguardar o enterro, que pode demorar mais de dias. Então, por isso que foi orientado que essa criança fosse para o hospital de base, porque não tinha câmara fria na Regina Passes, e porque é o paciente do SUS. Então, é responsabilidade nossa sim.